O desemprego no Brasil atingiu 13,8 milhões de pessoas. É um novo recorde. Os dados do IBGE também mostram que aqui no Paraná, 590 mil pessoas estão fora do mercado de trabalho nesse momento. Essa taxa é de 10,1%. Mas a expectativa para os próximos meses é otimista. Basta dar uma olhada dos números do mês de outubro. O setor de serviços liderou a criação de vagas aqui no Paraná. Mordomias como a do Conrado garantiram com que o mercado de pet passasse quase leso pela crise. Tanto é que o Anderson abriu a terceira unidade do pet shop bem no início da pandemia. A gente conseguiu abrir a loja e contribuir com empregos e é o ramo que mais cresceu nesse meio, dentro dessa pandemia no caso. A empresa reúne dois dos setores que mais geraram empregos no Paraná no mês de outubro. O último relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aponta que os serviços criaram 12.391 vagas e o comércio 9.423. Já a indústria vem em terceiro, com 8.452. Com resultado positivo de outubro, o Estado recuperou de vez as perdas acumuladas em março, abril e maio. O Paraná subiu sete posições no ranking, ficando atrás apenas de Santa Catarina. Existe um travamento ainda pela pandemia, que se vier essa vacina, como estão dizendo, a partir do final do ano, eu tenho certeza que a retomada da economia, essa continuidade do crescimento, apesar que ainda está lento mais, sendo positivo, é o 2021, ela deverá ser melhor. É por isso que a Tauane, estagiária temporária, tem esperança de efetivação. Para mim foi muito gratificante ter conseguido essa vaga, sabe, porque em meio de todo esse caos, né, surgiu uma oportunidade. Eu tenho, sim, muita expectativa de ser efetivada.